E a Caixa anunciou novidades no financiamento imobiliário a partir de maio. Novos clientes terão até seis meses para começar a pagar as prestações. Já as empresas vão contar com uma nova linha de financiamento para a construção ou reforma de imóveis comerciais. O banco também apresentou o novo plano empresário Caixa, com a simplificação da liberação dos recursos e maior previsibilidade financeira da operação.